Para uma festa estar assim Enviai, Senhor Muitos operários Para vossa merce Pois a merce é grande, Senhor E os operários são poucos Precisa de pessoas para deixá-la pronta O Senhor me chamou a trabalhar A merce é grande a ceifar, a ceifar O Senhor me chamou, Senhor aqui estou Vai trabalhar pelo mundo afora Eu estarei até ouvir contigo Está na hora, o Senhor me chamou Senhor aqui estou Dão de Deus é a vida a entregar Falou Jesus e assim o fez Dão de amor é a vida a entregar Chegou a minha vez Vai trabalhar pelo mundo afora Eu estarei até ouvir contigo Está na hora, o Senhor me chamou Senhor aqui estou Tudo bem que na terra Alguém fizer Jesus No céu vai premiar Sem por um já na terra Ele vai dar No céu vai premiar Vai trabalhar pelo mundo afora Eu estarei até ouvir contigo